Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leitura para o signo de aquário, mês de maio, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressortar com todos, peço por gentileza que adaptem, tá bom? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança. Se você é novo e nova, inscrevam-se, deixe o like de vocês e o comentário que me fortalece muito dentro da plataforma, é relevante para o YouTube, tá bom? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, leituras particulares, quem tiver interesse, na descrição dos vídeos e no campo comunidade, tem o número de contato, tá bom? E bora lá, signo de aquário, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter, mês de maio. Eu irei iniciar com os arcanos maiores, ok? Para verificar a energia para este mês, para vocês aquarianos e aquarianas. A carta do julgamento, é hora de deixar situações para trás e se permitir vivenciar o novo, né? Se permitir vivenciar aí uma nova vida, tá certo? É deixar coisas, situações, pessoas para trás que já não agregam, já não faz parte, né? Aqui são pessoas do signo de aquário que estão sendo, digamos que, libertas, nem se seria exatamente essa palavra. Mas são karmas, tá certo? Que se encerram neste mês de maio para que vocês possam sim renascer para uma nova vida, ok? É como se tivesse dado, entre aspas, aí um reset na energia de vocês, para que vocês possam ir em busca do novo, ou fazer coisas diferentes, ou trazer um novo aquariano e uma nova aquariana aí à tona, ok? Vamos clarificar essa carta aqui do julgamento. Signo de aquário, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, por favor, tarô, me clarifica esta carta do julgamento na energia do mês de maio para os aquarianos e aquarianas. Nove de espadas e três de paus, né? Então, aqui é, o momento de tormenta, ele já está acabando, né? Ele já está se encerrando, eita, já está acabando, já está se encerrando, entende? Essa ansiedade, essa angústia, esse pensamento atormentado por questões aí, isso está acabando. Mas aqui é como se me dissesse, o aquariano e aquariana, que vocês precisam dar um basta, porque não é porque vocês são exatamente racionais, né? E não trazem a emoção de vocês à tona, ou porque são muito, digamos assim, às vezes, que analíticos, né? As coisas de vocês pegam aí na mente de vocês, né? Não é no campo emocional. Então, estava falando aqui para você o seguinte, você está no novo início, né? Então, vamos parar de focar em coisas que traz para você essa questão de fazer com que você perca aí o teu sono, entende? É preciso que você olhe lá na frente. Três de paus aqui, é preciso que você enxergue lá na frente, que você olhe num futuro próximo, olhe para um futuro próximo, entende? Foque a tua vida numa nova jornada, em fazer um novo, em construir um novo. Entende? Então, o que que fala aqui? Aquariano e aquariana, você já está, né? Você permanece nessa situação de repente porque você quer, porque a gente tem o nome de espadas. O julgamento confirma, você está numa nova energia, você já deixou um karma para trás. Você está vibrando numa energia de renascer para uma nova vida, de construir algo novo, algo mais próspero na sua vida. Então, não fique trazendo as lembranças e contextos e situações e pessoas do passado de volta para a sua vida. Não fique fazendo esse ciclo na sua vida. O que ficou, ficou. Agora é o novo. Olhe para a frente. Olhe para a sua jornada lá na frente. Olhe para aquilo que você quer, para o que você deseja. Outra coisa, pode ser que tenha aquariana e aquariana que talvez esteja dentro de triângulos, né? Então, é como se você tivesse que olhar no sentido de que isso não é para você, né? A gente sabe que, eu sei, né? Que nem todo mundo é assim, nem toda aquariana e aquariana é assim. Mas, às vezes, né, quando vocês acabam gostando, vamos dizer assim, existe um pouquinho aqui a dificuldade de se desvencilhar. Então, se você, aquariana e aquariana, está dentro de um triângulo, é como se você tivesse que parar para refletir sobre isso. Porque o que eu estou sentindo aqui? Que existem pessoas que trazem a energia do passado à tona. Ou seja, fica aceitando o passado de volta na vida. Você está entendendo? Então, é essa questão aqui que, para mim, é o que está pegando, de repente, na energia de vocês. Por que a tua vida não anda? Porque você continua aceitando o passado na sua vida. Sendo que era um karma. Às vezes, você estava dentro de um relacionamento que era um karma. Você já cumpriu isso. Você já passou por aquilo. Você já aprendeu o que você tinha que aprender com essa pessoa. Mas, às vezes, a gente insiste. Somos seres humanos. Vamos me colocar dentro também. Eu tenho um aquário no meu nó do norte. Norte. Eu tenho aquário no meu nó do norte. Então, às vezes, a gente insiste em questões. Eu também sou ser humano. Então, me coloco coisas que já se encerraram. A tua vida não está andando por quê? Porque segue trazendo o passado. Seja querendo que o passado volte na sua vida ou trazendo aquilo também tal. Te traz o quê? Angústia, ansiedade, depressão. Quando, na realidade, a sua vida já foi limpa. Entende? Esse caminho já está limpo. Para quê? Para que você construa um novo. Porque três de paus é a construção de algo novo. Não negocie. O três de paus também fala do seguinte. Não negocie a sua paz. Não negocie a sua tranquilidade. Tá certo? E o que mais para o signo de aquário? Mês de maio. Sol, lua. Ascendente, Vênus e Júpiter. Quais são os acontecimentos que os aquarianos e aquarianas irão vivenciar? Virou aqui na mesa o dois de espadas. Que me fala do quê? Excesso de pensamentos. Dúvidas com relação a qual caminho seguir. Isso vem muito por conta da tormenta de vocês aí. Às vezes, mental. Tá certo? Porque vocês, aquarianos, pegam muito aqui na parte mental da coisa. Quem mais? Vamos lá. Quais acontecimentos para os aquarianos e aquarianas? Oito de espadas. Dez de espadas. Cinco de paus. Aqui tá pedindo pra que vocês saiam de situações, ciclos e pessoas que trazem pra vocês algum tipo de... De disputa, de discussão, de intriga. Não entre nisso. Não entre nessa bolha. Oito de espadas fala que o que está te paralisando e o que você precisa olhar é o teu mental. Por quê? Novamente, porque tem coisas que precisam ser encerradas. É como se, às vezes, ou por vezes, olhasse para situações que já vivenciou e refletisse a respeito. E ao invés de enxergar como livramento, às vezes acaba enxergando como uma perda. E não é perda. Tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te amarra, tudo aquilo que te impede de caminhar, seja trabalho, seja família, seja amizade, seja relacionamento, é não. É não. Não é dor. Não é perda. É livramento. É livramento. Tá certo? O que eu vejo aqui? Que vocês possuem, eu vou dizer que ao redor de vocês, pessoas que ficam querendo causar na vida de vocês, que ficam querendo, né, de repente, ser mais certos que vocês, vamos dizer assim, tá certo? Ser mais, ser mais, não é, não é correto, certo? Quando eu falo certo, eu quero dizer que são pessoas que querem dizer que sabem mais que vocês, sabe? Aqui tá pedindo também pra que vocês não se preocupem com disputa. Não se preocupem com disputa, porque vocês saem vitoriosos, as de paus. Não se preocupem com gente que tá querendo causar na vida de vocês. Não se preocupem com gente que tá querendo disputar, disputar não, disputar algo aqui com vocês. Percebam que tem pessoas ao seu redor que realmente não querem ver o seu crescimento, que fiquem enchendo a tua cabeça de caraminhola por vezes, por vezes, tá certo? Porque eu sei que vocês, né, são pessoas que fazem aquilo que vocês acreditam que é certo pra si, e isso é maravilhoso, mas geralmente tem pessoas que ficam tentando paralisar. E às vezes alguns pensamentos ficam rondando a nossa mente. Então tá dizendo que não é pra vocês se preocuparem, tá certo? Eu vou pedir por gentileza que me clarifique, por favor, esse 5 de paus. O que é essa intromissão, esse excesso de energia, na energia do mês de maio para os aquarianos e aquarianas. 5 de osso, são pessoas que se sentem escassas, principalmente financeiramente, porque tem aqui alguma dificuldade de ver vocês aí, né, construindo algo, entende? Aqui tem alguém aqui num relacionamento, aquariana e aquariana, tem alguém aqui num relacionamento que essa pessoa que você tá vivenciando, é uma pessoa que não... Eu poderia até dizer, gente, de repente, que é alguém que tem medo aqui de sofrer, de se sentir sozinho e sozinha. Mas isso daqui é egoísmo, tá? Tem alguém na energia de vocês que não deixa vocês caminhar em busca do objetivo de vocês, tá certo? Porque a pessoa ou tem medo, né, de alguma forma aqui, de ficar sozinho e sozinha, tá? Mas é uma pessoa que usa muito da manipulação. Da manipulação. Manipula. Fica tentando manipular a situação. Então, cuidado, porque aqui pode ter gente que fica, às vezes, falando que... Eu não sei, palavras ofensivas no sentido de... Você não é nada sem mim, você não sei o quê, sabe? Aquelas coisas assim, tipo... Com o intuito de, de repente, tentar diminuir vocês. Cinco de paus e cinco de ouro junto. Carta ou ruta, a roda da fortuna, né? Tem uma mudança de vida aqui de forma inesperada, sim. Tem, de repente, até chegada de dinheiro pra fazer com que você saia de um ciclo. Porque tem pessoas do signo de aquário que estão dentro de um relacionamento que ainda não conseguiram sair, se sentiram presas, estão se sentindo presas e amarradas aqui. Por conta, às vezes, do financeiro, por medo de passar dificuldade. Aqui tá dizendo que não. Você tá numa nova energia. Você está na energia de fazer a sua vida acontecer. O que você tá precisando aqui? Ter fé, tá? Ter fé. Ter a coragem de sair dessa situação. Três de paus. Ter a coragem de sair dessa situação e se atirar, tá? Essa pessoa tá tentando te prender dentro dessa situação, né? Por conta, às vezes, até trazendo realmente essa manipulação pra fazer com que vocês permaneçam aonde vocês estão, tá? E aqui tá falando pra vocês que não é pra vocês ter medo. Vocês precisam ter a coragem de sair, tá? Eu sei que não são todos, mas sempre tem, a gente sempre, já passamos, né? A grande maioria das pessoas passa por esse tipo de situação. Então, é pra vocês terem a coragem de sair de dentro dessa situação em busca do seu. Porque os seus caminhos, eles estão abertos, ok? E se for preciso, peça algum tipo de ajuda para pessoas que você confie. Mas é preciso sair desse lugar. Existe um lugar que vocês precisam sair. Dentro desse local onde vocês estão, vocês não conseguirão crescer, tá certo? Porque aqui é manipulação mental. É... Como que é que fala? Agressão psicológica. Uma coisa assim. O que mais? Fígono de aquário. Rede, pausa e invertido. Vocês estão interagindo com uma pessoa que é orgulhosa, que é orgulhoso, que pensa mais em si, no próprio ego. É uma pessoa que traz um comportamento infantil. Fala muito com relação a querer estar com vocês, a querer, né? Construir algo com vocês, de repente. Isso são coisas que eu já tô recebendo de intuição. Só que essa pessoa avisa sempre o próprio lado. A pessoa faz isso no título, com o intuito realmente de machucar vocês e fazer com que vocês permaneçam onde vocês estão. Eu não sei quem é. Aqui pode ser um chefe, pode ser um relacionamento, tá certo? Mas aqui tem uma energia de manipulação, sim. Tá? Esse rei de pausa e invertido não quer que vocês vêm embora. Seja espada, tá? Não quer deixar vocês viverem a vida de vocês. Não vai mudar a mentalidade. Não sei com quem é que vocês estão interagindo, mas não é uma pessoa que o comportamento vai mudar. A pessoa é isso e ponto final. Não é alguém que quer permitir que vocês mudem, saiam daí, tá certo? A pessoa fica tentando manipular vocês, aprisionar vocês de alguma forma, tá? Mesmo que vocês não estejam dentro da casa com alguém, tá certo? Essa pessoa, de alguma forma, fica tentando manipular a situação pra que vocês não vá em busca de algo novo, né? Não mude a mentalidade de vocês, entende? O que mais? A carta do Eremita, minha gente, né? Fica fazendo vocês se sentirem solitários. Vocês precisam refletir a respeito disso, tá? Vocês precisam ter a sabedoria pra poder lidar com a situação e sair dessa questão. Antes só do que mal acompanhado, antes você ali curtindo sua solitude, sua solidão, vivendo o que você precisa viver, mas trazendo pra você aqui a sabedoria. Busque as respostas dentro de você. Comece a observar quem são as pessoas que estão aí ao teu redor. E o que mais? Segundo, de novo, a carta do julgamento. A confirmação de que você tem uma nova jornada, de que você está num novo ciclo, de que é pra você ter a coragem de renascer aí pra sua vida. Esse mês vai pedir pra que vocês façam isso. Olha, eu sinto que vocês vão entrar numa energia de racional extremo. O que eu quero dizer com esse racional extremo? É no sentido de vocês explodirem. É como se, eu vou trazer dessa forma, porque é a forma que eu tô sentindo aqui. Vocês vão chegar nesse mês de maio no limite, no limite do racional de vocês, tá certo? De esgotamento mental, do porquê disso, pra que vocês possam explodir. É a forma, que eu vou dizer dessa forma aqui, é a forma que a espiritualidade tá trabalhando isso em vocês, pra que vocês saiam dessa situação, saiam. Se for preciso, peça algum tipo de ajuda, se for preciso, mude pra casa de alguém. Enfim, busquem qualquer tipo de auxílio, de pessoas com as quais vocês confiam. Mas tem pessoas do signo de aquário que precisam sair de uma situação. Porque aqui, gente, vocês não estão enxergando um caminho próspero na vida de vocês. Vocês não estão olhando lá na frente. Três de copas, vai em busca das amizades verdadeiras, entendeu? Crie laço com pessoas que são verdadeiras na vida de vocês, que são leais a vocês. Outra coisa, tragam pra vocês mais alegria, né? Vivencie mais a vida de vocês, entende? Vocês têm um novo ciclo aqui de comemoração, né? De alegria, é preciso trazer isso aqui à torre, e o que mais? Vocês vão conhecer novas pessoas, tá? A carta da torre. Aqui tem gente que vem e auxilia vocês. Seis de copas. Tá? Seis de copas, rainhas de ouro. Vocês podem ter uma mãe aí, algum parente, alguma mulher, alguma figura feminina, que tem como te auxiliar, tá certo? Dentro de uma questão, tá? Vocês precisam enxergar esta rainha de ouros e colocar limites em busca do que vocês querem na vida de vocês, tá certo? Rainha de ouros é conservação de bens. Ela é poder. E poder material. Então, vocês precisam enxergar isso. Mas o que eu sinto aqui é que neste mês de maio, vocês terão, sim, ajuda. Porque o três de copas com a carta da torre, primeiro que me fala daqui de uma finalização, provavelmente. A quebrada de um ciclo. A quebrada de um ciclo que parecia ser muito bacana. Algumas pessoas se afastarão, tá certo? Mas vocês conhecerão novas pessoas, porque eu tenho a carta do julgamento. Então, aqui me vem muito uma questão assim, de você confiar em pessoas que vocês realmente sabem que são leais, leais, fiéis a vocês, tá? Certo? Para te auxiliar a sair desta torre que você se encontra hoje, tá? E que você já vem aí num passado. Às vezes, você não tá dentro de um relacionamento, mas você segue trazendo algum tipo de situação aqui na tua mentalidade. Então, assim, nesse mês de maio, vocês precisam despertar para a vida de vocês, né? Porque o caminho, ele tá aberto, certo? Algo aqui já ficou pra trás e vocês precisam olhar pra uma situação e entender que isso daqui era um karma, relacionamento, amizade, trabalho, qualquer coisa que você tenha passado que de alguma forma te fez se sentir imóvel, com a mente cheia, tudo. Isso daqui ficou para trás e você precisa acreditar aqui no teu propósito. Se você está dentro de triângulo amoroso, esta pessoa, ou você está, ou esta pessoa com a você está se envolvendo é uma pessoa que tem uma outra terceira pessoa dentro deste contexto de vocês. Ou é alguém que gosta de se aventurar em novas situações. Tá certo? Que tá com você, mas de repente gosta também de estar aí em outros contextos. Adapta o momento de vocês, tá? É alguém que pensa muito mais em si, tá? Então é isso que vocês também precisam aqui despertar. A carta do julgamento com três copas me fala de vocês tendo aí novas amizades, tendo parcerias realmente fiéis e leais a vocês, inclusive vocês comemorando essa nova jornada, essa nova energia. Tudo isso no mês de maio, Fernanda? Sim. Tudo isso no mês de maio. O que que eu sinto aqui? Que a espiritualidade, ela vai causar um estrondo. Ela vai usar as suas amizades, os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares para te encorajar a sair de uma situação, a sair aqui de um contexto. Então, vocês vão perceber que vai ter amigos de vocês que vai ofertar casa, que vai falar pra vocês que o que você precisar vão te ajudar de alguma forma. Vocês vão ver que as pessoas, elas vão ser pontuais e taxativas. Elas vão insistir, tá certo? Para que vocês realmente saiam aqui de um contexto, entende? E aqui, o seis de copas com a carta da torre, né? É pra vocês olharem pra uma situação passada e perceberem que acabou. Porque a gente tem a torre atrás do seis de copas, ok? Então, uma situação que ficou lá atrás já desmoronou para que o novo possa surgir. Isso aqui não é mais. A gente precisa, existe a necessidade de nós, seres humanos, sermos, entre aspas, assim, entre aspas, destruídos, eu vou dizer assim, para que a gente possa construir algo novo na nossa vida, com mais maturidade e com mais solidez. Principalmente solidez. Por que disso? Porque pode ser realmente que eu tenha pessoas aqui de aquário que fiquem querendo que o passado manipulador, narcisista, volte na energia. Cuidado com isso. Vocês vão viver a mesma situação se vocês encontrarem, se vocês permitirem que esta pessoa, não sei quem é, volte na energia de vocês. Ou se vocês permitirem ainda estarem dentro de um trabalho, dentro de um contexto onde vocês percebem que o ambiente não é valorável, que as pessoas ficam tentando, de alguma forma, denegrir a tua imagem e ficam tentando disputar as coisas com você, você continuar aqui, isso que vai te adoecer. Tá certo? Outra coisa, cuide aqui da tua mentalidade. Tá? Cuide bastante aqui da tua mente. No quesito saúde, você precisa prestar atenção nessa sua mente aí para que você não se sinta, não entre e não caia em depressão. É com relação a isso que eu quero falar. Tá bom? O que mais? Signos envolvidos. Libra, Gêmeos, Aquário, Águia, Leão, Sagitário, Câncer, Escorpião, Peixes e Touro, Virgem e Capricórnio. Energia que predomina. Escorpião está muito forte na energia de vocês, muito forte mesmo. Tá certo? Virgem. Isso. Escorpião e Virgem. São as duas energias que estão assim predominando. Temos todas as energias, não se apeguem aos signos, ok? E eu vou tirar aqui uma cartinha como conselho com os arcanos maiores para os aquarianos e aquarianas. Qual carta conselho e qual arcano maior representando o conselho para o aquariano e aquariana? A temperança. Bons presságios. Vocês precisam confiar. A temperança fala que existe a necessidade de sempre passar por processos de cura. É um ciclo. A gente precisa passar por processos de cura. Mas também pede para que vocês tragam um equilíbrio ao que se refere ao seu mental e as suas emoções. Ou seja, tua mente e o teu emocional precisam estar aí, né? Caminhando, vamos dizer assim. Vibrando na mesma... Na mesma vibe, vamos dizer assim. Outra coisa. A temperança pede para que vocês confiem, tá certo? Na espiritualidade de vocês e para que vocês peçam aí. Ajuda sim também a espiritualidade de vocês, ok? Aqui tem realmente o amparo da própria espiritualidade, mas também fala de bons presságios. Ou seja, vocês precisam acreditar que existe coisas novas sim para se viver novos ciclos, sim, para acontecer na vida de vocês. Mais que muitas das coisas, às vezes, a gente precisa ter a tomada de atitude, tá certo? E vocês precisam perceber que aonde se está num local doente, não se tem como crescer e não se tem como ter um equilíbrio. Entenderam o que eu quis dizer? Minha gente, essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de aquário. Eu espero, de alguma forma, ter auxiliado vocês. Gratidão imensa. Fiquem com Deus e até. Fiquem com Deus e até. Obrigado.